Emoção, a flor da pele, espetáculo em campo é daqui a pouquinho, já já começa, exclusivo. Direto do The City Ground, pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do... É só mandar pro gol! 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 Pra não perder tempo, placar aberto! Foi um golaço, mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade, ninguém chegou junto. Eu confirmo, placar 1 a 0. Elanga. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Opa! É só tiro de meta! A Bilidol na veia a cada 8 horas. Maduweke. Xalobá. Corta o cruzamento, manda pra longe. Vai carregando no ataque. Passa que passa, perto do gol! Quase sai o empate, Caioba! Fez o certo, arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Chega só na bola. Bem, na boa, na bola, fica com ela. O Chelsea vem pro ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com o perigo. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe, atenção! Tem espaço, tá livre na ponta, pode descer. E ele afasta o perigo. Elanga. Bem, recupera sem pênalti. Vai só na bola. Vai descendo com a bola dominada, carregando. Vem descendo em direção ao gol. Olha o gol! Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Caiu, já reparou a quantidade de jogadores que passaram pelo Chelsea e agora estão em outros clubes, reforçando os rivais. Tem razão, pra citar três exemplos. Salah, De Bruyne e Lukaku. Aliás, muitos criticaram o Mourinho justamente por vender esses caras. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. A galera pede, dá pra bater. Que tiro foi esse? Passou perto da trave. Parte pra cima o Chelsea. Mano a mano, com o goleiro, pra fazer. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Houve a falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Chega, divide, manda pela lateral, vai arremesso. Volta aqui, menina. Escapa não. Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr, guardou o cartão pra não prejudicar o ataque e depois puniu. Booth. Booth. Woodson Bodói. Toma a bola no campo de defesa. Deu bem. Se posicionou e cortou uma bola. O Curela. A posse da bola muda de lado. O Edson Bodói. Pra mandar pro gol. Gol! Pra empatar o jogo. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Que chance pra desempatar. Gol! Pra voltar a vencer até aqui. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Woodson Bodói. Gibbs White. Vão ganhando o campo no ataque. Que bola pra empatar. Pega o goleiro. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani, é uma boa chance pro gol de empate. Lá vem o escanteio na área. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance pra defender. Uma bola difícil. Afasta a defesa na batida do escanteio. O Chelsea segue sem conseguir ficar direito com a bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora, o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Todo mundo, Caiova. Apostadinho pra recuperar a posse da bola como agora, ó. Tem que correr. Escanteio pro Nottingham Forest. Buscando o empate. Elanga. Vai bem e faz a defesa. Gallagher. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos pra serem jogados. Palmeira. Quero ver, é pra fazer. É agora. Gol! Pra ganhar alívio no placar. Dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Pra jogar mais tranquilo agora. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar pra fazer o gol. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Autoriza a arbitragem bola rolando. Vamos pro segundo tempo. Que chance pra fazer! Vem a zaga no desarme. Tá morto contra-ataque. Elanga. Passou de passagem. Fica com a bola. Fecha a marcação. Pressão nele. A do EQ. Atenção! Bola enfiada! Vai fazer! Gol! De novo! Quem faz gol, beija na night. Alô! Olha, Oliveira! São três de vantagem! Que bola enfiada! É praticamente meio gol. E olha que a marcação tava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Aina. Vai em direção ao gol. Bola roubada na área! Sai pela linha lateral. Houve desvio. É arremesso. O técnico resolve mexer no time. Os Blues acabam fazendo a falta. O árbitro para o jogo. Ele levanta a bola aérea. Toca mal de cabeça. É só tiro de meta. Desce daí, garotão. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. É desarmado. Desarmado. O que é isso? Aina. Ligado. Corta o passe. Palmer. Quero ver. Cruzamento na área. A jogada estava evoluindo. Só que não. Lateral está livre. Pode carregar. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Deixa a marcação falando sozinha. Se precisar dá para tocar. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Não passa da defesa. Bobe ou eles retomam. Falta. O ataque é parado apenas com falta. E pode sair o cartão. Cartão amarelo. Caio. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Mandou na área. Corta bem. Afasta para longe. Conduz bem já no campo inimigo. Que chance. Para fora. Que canudo foi esse. Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas dessa distância, tinha que ter feito gol. O gol. Bola recuperada. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. Lei da vantagem aplicada. Ouve a falta. Falta. A falta é dura. E ele já tem cartão. Bola alçada na área. Manda o cruzamento para longe. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Bola alçada. No tumulto. Tira do jeito que dá. Bate na marcação. Escanteio. Está na área. Vem para fechar o chute. Segue a pressão. Escanteio de novo. Afasta o perigo. Bom corte no escanteio. Passe pelo alto. Bola interceptada. Chelsea perde a posse. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o apito final. O Chelsea vai conquistando uma grande... De vitória, Caio. Não tem como não elogiar o setor ofensivo hoje. Guga botou a marcação adversária no bolso. E está aí. Dando esse chocolate. Foi um baile do meio para frente. O Edson Bodói. Lançou no meio da área. Agora foi. Só que não. Vem descendo em direção ao gol. Quero ver. Na trave. Está viva. Apita o árbitro. Falta do Chelsea. Sobe a placa. Quatro minutos mais. Gibbs White. Bandeira levantada. Impedimento no lance. Sterling. Tem campo. Vai conduzindo. Chegou para o gol. Pega o goleiro. Pressão. O ataque sobe. Fim de papo. A vitória do Chelsea. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje.